E aí, clãs? Sejam bem-vindos a gente no Lobo Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barra react, desta vez. MH. Exatamente. Jutsu, Naruto, Style Trap, Produção Sidney's Casso. Ontem nós fizemos uma live de God of War, o Ragnarok, o início. E provavelmente a gente vai trazer o sábado, alguma coisa do gênero. Então lembrando, fazemos lives terças, quintas e sábados. Exatamente. Então bora. Ah, outro aviso. Eu tô com o meu canal solo, Renato Guimarães. Eu tô falando sobre Shai Salman, sobre Tolkien, sobre George Martin. Então você curte esse tipo de conteúdo. Tudo vídeo curto, de um minuto, shorts. Então dá uma olhada, vai lá e assiste que tá bem legal. Tô começando agora o canal. Quem quiser dar uma olhada, se inscrever lá, dá uma força, é nóis. É nóis. Bora. Bora. Um, dois, três e play. Legal isso. Assim, ele tá falando o significado, né, dos mudras. Olha, moleque, espateque no pulso, cheio de em, você não tem um puto. Você se esqueceu que eu sou o Kri-Naruto. Ninja mandado, tá falando muito. Segue dizendo que se muda injusto. Dobro, eu fraco, descine de otário. Não pega a minha tropa, nem fazendo juro. No selo, porra, eu sou embaçado. Pente, tá igual, mas usando blindado. Ninja para tipo, se eu chique avançado. Isso ali, ninja me deixa tripado. Fogo é catonça, sai carbonizado. Água suí, então nós te deixa afogado. Terra doutor, você tá solto errado. Bento, futão, só papo, papo. Raio, reitão, eletro, é cruzado. Um beat mais pra baixo, tá vendo? Um beat mais pra baixo. E provar que existe um ninja que respira os menores. E, yeah. Concentra-te a cara no nai. A kunai de ouro, eu comprei em Dubai. Eu sou um ninja muito high. Eu boto nela, ela grita senpai. Mas ela tem pai. What the fuck? A tropa ninja de lava. Prada, Gute, Luiz, Defende. Nem tem como comparar. A de carro menor, você nem sabe fazer jutsu. Sempre fica por último, e quero bater de frente. Nem Eversite. Mova esse dedo rápido, fácil, parece fácil. Nem tem. Seu time é de cara, a minha tropa é... A nuvem vermelha, nós vive no raios. Sente essa... Isso, o multi-clone da vaga. Yeah, 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 yeah. Isso, o multi-clone da vaga. Yeah, 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 yeah. Vaaai, yeah, yeah. Cabelo na rega, Glock na mochila. Sujutsu nu da certo, nós é tiro. Não sei boca a sombra da pião na vida, O mais rico da aldeia te afirma aqui. Ninja com trap, com quino absurdo. Olha o rolex, batek no pulso. Cheio de em, você não tem um puto. Se se esqueceu que eu sou kriarudo. Ninja mandado e tá falando muito. Segue dizendo que isso em mudem juntos. Dobro, go, Flaco, descina, engjoutado. Não pega a minha tropa nem fazendo jutsu. Uuuuh É um beat bem down, né? Ah, cara, tem várias coisas aqui que o... O MH não usava, né? Tipo, um limpo ali, tudo puxado do trap, claro. Mas eu não lembro dele usar. Quem que masterizou isso? Não tem quem fez a mix. Mas deve ter sido o beat. O beat, o Sidney. Cara, o próprio MH tinha... Ah, é verdade, né? Deixa eu ver aqui se fala edição. Não fala, deve ter sido o MH mesmo. Cara, mixagem. Maneira, eu gosto. Provavelmente quem joga a voz do MH no autotune é o Sidney, que é muito bem desenhadinho. Sim, bem certinho. Não é só jogar aqui, eu acho que tem que fazer nota por nota, assim, pá, pra ficar com essa estética mais, tipo... Mais puxada do trap, eu acho, né? Se não for, corrija aí, fala aí nos comentários. É interessante que, ao mesmo tempo que tem esse ar mais robótico por conta do autotune, né? Do corretor ali, cabe perfeitamente na estética. Não é saturado demais, tá ligado? Como algumas vezes a gente acaba se deparando. E é tudo certinho aqui. Em questão de letra, é o que o MH já costuma trazer, basicamente. Eu vi uma galera falando que tava diferente e tal. Acho que mais por conta do beat e pela... A forma de canto do MH que tava mais pra baixo também. Exato. Do que aquela cara... É um negócio mais estético, talvez. Sim. Porque em questão de técnicas, tá bem o que ele já costuma usar mesmo. Exato. E eu gostei da sacada do Jutsu, né? O MH, ele é bem fixo nessa temática de Naruto e Dragon Ball, né? Não que ele não faça outras coisas, mas me parece que são coisas que ele gosta mais também. É o que funciona bem. Não sei se é só porque funciona ou se é porque ele gosta mais. Ah, deve ser aí e comenta. Deve ser aí e comenta. Porque funciona muito bem, né, mano? Porque não tô falando que ele não faça de outras coisas, tá? Mas Dragon Ball e Naruto são coisas que ele tá sempre revisitando, né? Mas acho que é isso. Comenta aí se você gosta dessa vibe mais pra baixo que o MH trouxe nessa música. Ou se você prefere esse MH mais... Serelepe. Olha só. Eu acho as duas formas legais, mas eu gosto quando ele tá mais pra cima, assim. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal. Não esquece, likes toda terça, quintas e sábados. Se inscreve no Instagram, entra no canal com o Cafô Rodolfo, no seu editor, faz um belo trabalho. Um beijo, um abraço. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!